Olá pessoal, cá estou eu, a Teresa Ativa, para mais um vídeo. Hoje é dia da caminhada pessoal, vim dar uma caminhadinha com o meu Tobi, como sempre. Olhem ele aqui, já está, todo contente, está feliz, está alegre, o tempo é que não está muito, o tempo está triste. Já chove há uns dias, para ir há 4 ou 5 dias seguidos, espalhou agora este bocadinho, eu aproveitei para sair, porque não tem nada para sair, está mesmo péssimo, então aproveitei e vim dar uma voltinha com o meu menino. Pessoal, e venho conversar um pouco com vocês, algumas de vocês estão a perguntar pelo Maradona, eu sei que eu não vos disse nada, mas vou-vos agora dizer, o Maradona pessoal está bem, mas não está cá, não, já foi para Portugal, sim, sim. Pois, é pena, porque sinto muitas saudades dele, claro, é normal, ele já leva muitos anos connosco, e agora foi para Portugal. Portugal, e então vocês agora há de pensar assim, e porquê que ele foi para Portugal? Foi para Portugal pessoal, nós aproveitámos para o deixar lá, porque nós daqui a 2 meses também vamos embora. Eu nem acredito, estou tão contente por ir embora. Ai meu Deus, estou a contar os dias como a Padre Nosso, nós vamos embora pessoal, vamos para Portugal, para Julho. Estava-nos para ir em Agosto, mas não vamos em Agosto, porque temos um pouco de medo que a situação piore, por causa do vírus, e então nós pensámos, imagina se piora, agora como vai dar liberdade para tudo, se piora e em Agosto proíbem os imigrantes de voltarem ao seu país, de férias. Então nós pensámos, não vamos em Agosto, vamos em Julho, que assim vamos antes, a ver se corre tudo bem. Tá pessoal, agradeço-vos muito de vocês perguntarem pelo Maradona. Cuidado, mas eu beijam-no sempre, eu beijam porque ele está lá com a minha filha. Eu tenho uma filha em Portugal pessoal, com 42 anos. E ele está lá. Então ela, claro, manda-me vídeos dele, e quando falámos, a gente vê-se. Por isso o Maradona está bem. Agora, nós já estamos a começar, eu já estou a começar a empacotar as coisas, já estou a fazer alguns vídeos também, para terem depois os dias que a gente vai de viagem e assim, para vocês não ficarem sem vídeo. Estou a adiantar algumas coisas, a vender as mobílias. E assim, é a vida do imigrante. E agora, vamos de retorno ao nosso país. É uma alegria. Eu ainda não estou em mim. Estou muito contente por ir. Vou ter pena de algumas coisas, é normal. Mas não há nada comum, não estarmos no nosso país pessoal. Eu não beijo a hora. Pois é, pessoal. Eu agradeço-vos muito, muito obrigada a vocês todos, por se preocuparem com o Maradona. Coitado, porque ele fazia parte dos meus vídeos, com o barulho, ou a cantar, ou a subiar, ou a falar. E ele sempre estava atento. Agora não. Agora, claro. Agora vocês já notam mais silêncio. e é por isso. Pois é, pessoal. Vou-vos mostrar um pouquinho daqui da paisagem. Toma, para aqui. Vou-vos mostrar um pouquinho da paisagem. Para vocês verem. Para, Tobi. Ele está-me a puxar. E este cá é o pior. E tem uma força tremenda. Olha, estão a ver como está? As nuvens todas, no céu. Está tudo assim. Está, olha. Olha as montanhas lá ao fundo. Está tudo. Está um dia triste. Pronto. A primavera veio os primeiros dias e agora está um pouco... Eu vou-vos mostrar daqui alguma coisa. Agora está um pouco triste. Espero que venha com mais calor para animar as pessoas e para dar-nos ânimo para a gente sair de casa, porque já levo quase uma semana aí em casa. Só saio para comprar, vou-vos no carro e venho. Enfim. Está, pessoal? Pois, olhem. Pois, ainda caminhei meia horita. Não dá para caminhar muito mais. Parece que já vai começar a chover outra vez. Vai começar a chover já. E vamos embora para casa outra vez. É assim. As nossas visitas... As nossas visitas... Os passeios são pequenos. Enquanto não começar a temperatura boa, temos que andar assim. Olha, mas já vos comento aí uma coisa muito boa. Estou muito feliz. Estou contente. E até me dá mais ânimo já. A vender as coisas, a embalar tudo. Porque eu não vejo a hora de ir embora para o meu país, pessoal. Não vejo a hora, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Isto é, mudar de casa, mas ainda é pior. Porque aqui é mudar de casa e mudar de país. Mas temos que traçar a papelada toda. Deixar o piso vazio. Preparada como estava. Temos tido muito trabalho, pessoal. E eu mesmo assim ainda vos faço os vídeos. Ainda estou com vocês. O tempo que posso. Agora os vlogs têm sido poucos. Mas não me preocupeis que eu indo para Portugal. E de ser vlogs sempre seguidinhos. Tudo. E coisas bonitas. Truques, ideias. Muita coisa, meus queridos. Está? Agora é de ter um pouco de paciência. De haver menos vlogs. Porque também a temperatura não ajuda. E eu em casa também tenho tudo agora. Estou a vender móveis. Estou a embalar coisas. Está tudo. Não posso estar aí. Sabem como é. Vocês fazem uma pequena ideia, não é? O que é mudar de casa. Isto ainda é pior. Está, meus queridos. Pois olhem. Espero que gostassem. Deste o meu desabafo com vocês. A minha conversa. Também fiz-me bem sair um bocadinho. E obrigado por tudo, meus amores. Não se esqueçam de subscrever no meu canal. Ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.